Pemba! 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 Ah, mano! Pemba! Pemba! Ah, quer dizer que você vai com o cara do escudinho, né? Ele não tá nada. Bom, agora sim eu tô gravando, hein. Agora você não pode ganhar, não. Você ganha num post. Ah, pronto! Entendi. E aí, pessoal! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Ih, esse é mais lerdo que o outro. Cara, deve ter algum jeito de defender isso, na moral. Hum... Cuidado. Caralho, esses caras baixaram o meu gol, velho. Eu devia ter vindo com o outro boneco. Gente, essa partida não tá valendo porque eu não tô com o meu boneco principal. Só por isso. É, é. Eu tenho sim. Eu já tenho meu boneco lá. Isso aqui é horrível. Você vai usar essa cabeça aí, irmão? Ou eu posso... Ah, eu quero o meu boneco, pô. Esse boneco é muito ruim, mano. Não é nada. Esse é o melhor boneco do jogo, inclusive. Ah, é. É, sim. O que você tá usando, né? O meu não tem escudos. Ah, sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Boneco, mugado. Como é que o cara tomou esse gol, velho? É, uau. É que com esse boneco aqui não dá, não. Ele é meio lento. Meio? Ele é horrível. Nossa. Round 3. Se for pegar o teu man, eu vou pegar o meu man, que é a menina da lança. Essa partida aqui não valeu, não. Beleza. Nossa, que brabo. Cara, deve ter algum jeito de defender isso. Não é possível. Não é possível. Olha isso. Não, eu e o Henrique já aprendeu coisa que eu não sei fazer, cara. Vai usar essa cabeça, hein? Boneco não dá, não. Muito ruim, cara. Vai ser pegar o bom então, por quê? Olha como ela rola. Então... Peguei o vanguardeiro. Vou pegar esse gordo, cara, na moral. Que gordo. Você vai ver. Ah, meu Deus, ele pegou o... O gordo. Como é que é o nome dele? Opa, o clown. Não. O Oni. O Trapper. O Oni. O Trapper. Cara, tem Oni aí? Olha. Igual o pau do Oni, pô. Quer refrasear isso aí, não? Então é. Igual o pau do Oni. Não, eu falei o pau de porrada, não o pau de pau. Ô, louco. Ô, louco. Ai, saco de banho do caralho. Pemba. Nossa. Olha aqui mulher. Pemba. 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 A câmera lazarin taковando o ca... Pemba.... Caralho, comoлавi nisto? Pemba, Pemba. Pemba. PEMBA! 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 Olha isso! Caralho! Muito bom! Não dá, não tem contra-golpe! Pô, louco, velho! Você só tava batendo em cima! Então, né? Deve ter algum jeito de dar, tipo, um parry, tá ligado? É, deve ser. Acho que correndo pra frente na hora que você defende, ele faz, né? PEMBA! O louco, hein? Só assim pra bater nesse leitão, a pururuca! PEMBA! PEMBA! Vem cá, vem cá que eu não acabei. Quando eu joguei fora, eu acho que eu vi uma boa história. PEMBA! É o morrinho no primeiro bolo que tem. PEMBA! PEMBA! Uh! Caralho! PEMBA! 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 Ah, mano! Não é possível, cara! PEMBA! Não defende, mano! O que que você tá indo embora? PEMBA! Olha isso, cara! PEMBA! Não é possível, esse é problema de raid, mano. O seu golpe chegar primeiro, cara. PEMBA! PEMBA! Não é possível, cara. Uhuhuhuhuhuhuhu! Não é possível, isso, mano. O seu não existe, hein? O gordão é bom, cara. Isso não é possível, mano. Round 3. Ô, o meu ataque não pega em você, cara. O seu sempre vem primeiro. Não, tá pegando, só que eu acho que ele não sente. Que ele é gordo. PEMBA! PEMBA! Ó, olha lá. PEMBA! Não chega, ó. Tá batendo ao mesmo tempo. PEMBA! 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 Olha isso! PEMBA! 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 Que isso! Não dá, não. Não vai esquecer. Tô bem quebrado, cara. Não, mano. O gordão é bom. Eu tô apertando o botão ao mesmo tempo que você. O seu golpe pega e o meu não pega. O teu tá pegando, eu tô perdendo vida. Só que eu continuo batendo do mesmo jeito. Porque ele é gordo, entendeu? Eu vou com a menina do pau agora. Sei lá. Eu já tinha jogado isso aqui uma vez, né? Joguei no beta. É, eu joguei no beta também, mas aí eu pedi pra fazer a bandeira de novo. Odiei e nunca mais joguei. Ué. Tá bom. Tá voltando por fim, meu consagrado. Boa. Uh. Baba. essa aqui ela é ela é boa também, mas só se você tá de longe você chega perto e já caga tudo e tá, alô? foi o bot ah, o Reginaldo caiu nossa, esse boneco é o pior ainda caralho, o cara ficou off essa foi ai, doeu muito nossa, doeu muito que empurradão, velho nossa, doeu muito tirou toda a minha força, velho ai, nossa eu fiquei, não, mas me deixou sem fôlego eu tava jogando tudo em preto e branco cara, é ridículo isso, mano que isso, eu vou conseguir a gente tá jogando igual duas garinhas tontas, velho ai ai caralho, mas que merda de jogo, cara pô, que jogo quebrado, mano na moral mesmo agora eu entendi porque que as pessoas abandonaram essa bosta desse jogo a vitória a pessoa tá se divertindo porque não tá acontecendo isso com você ainda exatamente eu tô me aproveitando da boa sorte que eu estou tendo muito quebrado, mano eu tô me aproveitando 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 Obrigado.